Nosso representante de Florianópolis foi isso. Alô, Luciano! Cara, ele foi muito condenado, velho, pelo que ele falou de querer ser famoso. E em casa eu torci pra ele, velho. Agora que eu associei, quem que é o... Luciano do Big Brother, pô. Eu também torci pra ele, torci, torci muito pra ele. Falar que é assim, ó, embora eu não tenha tido uma relação, né, muito próxima com ele, cara, eu torci pra ele no programa. Primeiro porque ele é catarinense. Eu lembro quando o Pedro falou pra mim que ele tava no Big Brother, e foi o Pedro que me deu a notícia, eu mandei uma mensagem pro Pedro falando o seguinte, cara, ele buscou essa oportunidade. Ele foi atrás. Ele foi atrás. E, cara, onde ele tava, onde a gente ia, ele tava tentando metido, buscando uma oportunidade, entendeu? E ele foi atrás, velho. Então ele fez um negócio que muita gente tem medo de fazer. Botar a cara. Botar a cara. Botou a cara a tapa. E aí, ele falou um negócio no Big Brother, que vai muito com relação a essa tua pergunta, né, de fama, né. Com relação ao que ele falou, por exemplo, cara, acho que ele foi um puta mal interpretado, e ele usou a expressão errada. É, eu vou botar a minha opinião também, desculpa te derrubar, Mas, em momento algum, ele esteve errado, né. Ele não saiu que ele foi ruim. Ele colocou o que ele queria de uma maneira errada. Errada. No meu ponto de vista, tá? Ele poderia até ter falado a mesma coisa de outra maneira, que ele ia ser bem menos julgado. Então é o seguinte, cara, ele não saiu porque ele foi ruim, porque ele agiu de má fé, porque ele traiu alguém. Como já tiveram muitas pessoas. Ele saiu do Big Brother porque ele tinha um sonho, velho. Tiraram ele porque ele tinha um sonho. O que aconteceu com o Luciano, no meu ponto de vista? Ele não soube se comunicar. Faltou pra ele o que tu tá me perguntando. Oratória, saber se comunicar, usar as palavras certas. Por quê? Cara, fama, velho. Eu vou falar, antes de explicar por que que eu acho, e se eu esquecer, vocês me perguntem. Por que que eu acho que ele errou na comunicação dele? Cara, quando eu tava em Uruçanga, quando eu tava naquele ambiente tóxico, que foi o que começou a nossa conversa, a fama também era algo que eu amejava. Desde criança, eu sempre sonhei em ser famoso, você tá na televisão. Foi uma mola proporcional pra eu chegar onde eu tava. Como eu falei, eu ancorei lá em cima. Se chegar, chegou. Entendeu? Cara, eu já tô, porra, já tô legal do que eu tava. Se eu tiver que parar aqui, porra, já foi bom demais, entendeu? E, cara, a fama sempre significou pra mim o quê? O que a fama mostra pra gente todos os dias. Que você tem uma vida boa, que você tem dinheiro, que as pessoas gostam de ti, que você é valorizado, que você é foda. Não é isso que a fama mostra pra gente todos os dias? É isso que aparece no Instagram. Não é isso que aparece no Instagram? Não é isso que os caras falam quando um apresentador de televisão vai anunciar um famoso? É isso, porra. Qual é o problema de eu querer ter tudo isso pra mim? Se eu vivo uma vida difícil, se eu não tive oportunidade, se eu fui massacrado, violentado, humilhado... Não tô falando que esse é o caso do Luciano, mas pode muito bem se encaixar com ele. Negro, de uma família humilde... Cara, ele deve ter passado por muitas coisas disso. E eu sei o que ele passou. Desconhecido até então. Cara, eu não sou negro, mas algumas... Como é que eu posso falar? Algumas dificuldades semelhantes eu tenho com ele. Então, cara, que problema tem ele querer ser famoso pra poder ajudar a família dele? Por que que eu acho que ele se comunicou errado e passou esse cato de prepotência? Porque ele comunicou de uma forma em que ele queria ser por ser. Acho que ele foi um pouco... Ser por ser. É, meio prepotente na maneira de posicionar a fama que ele queria, né? Exato. Tipo, ele pulou... Faltou o objetivo. Foi um negócio que o Scooby falou pra ele. Tipo, eu quero ser famoso para tal. Ser por ser. Não, e como? Entendeu? Por que que eu vou ser famoso? Por quê? Por quê? Isso é falta de comunicação, né? Colocado todos esses argumentos que eu acabei de citar. Cara, pra eu sair das dificuldades que eu passo todos os dias, pra eu poder dar uma vida melhor pra minha mãe, pra eu mostrar pra aqueles que não acreditarem em mim que eu tenho capacidade, pra eu parar de ser bulinado, pra eu... O motivo que fosse. Pra eu poder mostrar as minhas competências, eu preciso ser famoso. Entendeu? Eu preciso ser famoso. Ou outro argumento que eu acho que é o que ele mais deveria ter utilizado. Cara, ele entrou no Big Brother falando que ele era... Falando não, ele é ator e bailarino. Ele fez 15 anos de balé clássico. Se ele tivesse colocado balé clássico na frente da palavra fama, ele teria estourado. Ele não teria saído de lá, ou pelo menos as pessoas teriam entendido diferente. Então se ele tivesse falado, cara, eu faço balé há 15 anos, nunca ninguém me deu a oportunidade. O meu sonho é mostrar o meu balé, a minha arte, pro mundo inteiro. Eu quero ser famoso por ser um bailarino. Porque no Brasil, as pessoas não dão valor pra música clássica. Cara, era outra conversa. Entendeu? Eu acho que ele usou a expressão errada em não contextualizar o que ele queria. E aí era famoso por ser famoso. O cara quer só aparecer na capa de revista. Então ele se expressou errado. Dito isso, Pedro Garim, acho que faltou contexto também, né? Contexto? Eu acho o seguinte, eu acho que... Eu acho que é meio obrigatório na comunicação, né? O cara tem que trazer um contexto pro que ele vai trazer. Porque a comunicação, na real, é o que os outros entendem, não é o que tu fala. Exato. Eu, pelo menos, penso assim. Eu sempre digo que, cara, a comunicação é tu passar o recado que tu tem que passar, não importa o que tu vai utilizar pra isso. Tu tem que passar uma informação, cara, as artimanhas que tu vai usar pra que a pessoa te entenda, o problema é teu. Eu, pelo menos,